Quem sou eu? Você quer mesmo saber? Pois bem, essa pergunta é muito simples de responder. Eu sou uma pessoa muito feliz e vitoriosa. Uma vitoriosa especial. Tenho muito a contar. Minha vida não foi só flores. Minha história começa dia 1º do 10 de 83, quando vim ao mundo. Ai mãe, a Soraya é uma menina linda. E veio especial. Com trissomia 21, a popular síndrome de Down. Não se preocupe. Ela vai levar uma vida normal como todos. Talvez eu não fosse o que eles estavam esperando. Mas logo senti o amor florescer no primeiro olhar de meus pais. Não convivi muito com meu pai. Ele ficou doente tempos depois e faleceu quando eu tinha 3 anos. Passaram-se 3 anos e minha mãe, também orientada pelo meu neuropediatra, sentiu a necessidade de me colocar em uma escola especial. Me desculpa. Ele quer sentar no seu lugar. Mas não pode, filho. Não tem problema. Nós estamos no mesmo barco. Eu também tenho uma menina especial de 3 anos. Ela já estuda? Sim, ela está no maternal. Mas é uma escola regular. Coloca ela na escola especial São Judas. Vocês vão gostar. Tenho certeza que Deus colocou essas pessoas iluminadas na minha vida. Não foi por acaso. Essa é a Dona Antoinette. Mal sabia que ela se tornaria uma segunda mãe pra mim. Bom dia. Tudo bem? Sejam bem-vindas à escola especial São Judas. Começava aqui a minha história de evolução. Não imaginava que tivesse outras pessoas especiais como eu em um lugar especial para cuidá-las e ensiná-las. Dona Antoinette, nós adoramos a escola. E hoje começa a caminhada da Soraia. Ou melhor, a nossa caminhada. Com certeza, Dona Esther. Conte sempre conosco. Estaremos sempre juntas. O tempo foi passando e a minha evolução era notável. Pude aprender e encarar meus desafios sem medo. E vencê-los. Aqui eu fiz amigos maravilhosos que, pra mim, são a minha família. Claro, que nada disso seria possível sem a direção de Deus. Da minha igreja presbiteriana da Vila Maria e do meu pastor Jorge. Tudo que posso fazer para devolver as bênçãos recebidas, eu faço. Ajudo na igreja e aprendo a cada dia a ser uma pessoa melhor, com a bênção de Deus. Não poderia deixar de falar a minha família. São as pessoas mais importantes da minha vida. Meu pai e minha avó hoje não estão entre nós. Mas fui muito amada e abençoada por eles. Minha irmã... Pai, sou! Isso, garota! Você é uma campeã! Que sempre esteve ao meu lado, me incentivando. E essa guerreira, em especial, minha mãe. Mãe? Olha, fiz um chá pra senhora. Ai, obrigada, minha querida. Minha companheira. Bom, essa sou eu. Cheia de vontade de viver e aprender a cada dia. Eu pertenço ao mundo. Eu conheço os meus desafios. E você, conhece os seus? Agora eu tenho que ir pra escola, aproveitar ao máximo, pois logo chega as férias. Eu odeio as férias. Vida que segue. Vida que segue Legenda Adriana Zanotto